Não temos nenhum daqueles navios chiques, é chique por fora, por dentro é incômodo daquelas cabinezinhas, mas nós não temos nenhum que vai da África para o Brasil, é só de Miami, é só de Roma, é só de Milão, é só de não sei de onde, ou seja, nós precisamos começar a pensar nisso, avião é uma vergonha, hoje eu assumi um compromisso com o presidente Zuma, sabe o que eu vou transformar em questão de honra, fazer com que as empresas brasileiras parem de passar por cima do espaço aéreo da África e não parem em nenhum país, não é possível, como é que a gente quer fazer negócio com a África? Ou seja, imagina o presidente da Zâmbia, ou da Tanzânia, ou do Quênia, que eu fui lá agora, e se ele quiser ir ao Brasil, sabe o que ele faz, ô Ricardo? Pega um voo e vai até Paris, mas se ele vai até Paris, o que ele vai até o Brasil depois? Então quem tem que ter a obrigação de colocar o transporte, não é a Tanzânia ou Zâmbia, é o Brasil, é o Brasil que é a grande nação, que os economistas do Banco Mundial dizem que nós veremos em 2016 a quinta economia do mundo? Se continuar crescendo do jeito que está, nós poderemos ser a quarta. Temos vocação para isso. É só a Petrobras achar mais um pocinho de petróleo. Então eu, Luiz, estou convencido que nós temos uma oportunidade extraordinária, sabe, de preparar o Brasil para receber, sabe, um tanto de gente que possa, o Brasil tem só 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Vai ter Copa do Mundo, por exemplo, no estado do Amazonas. Então quem quiser conhecer a Amazônia, sabe, vai poder desfrutar, sabe, da floresta mais fantástica do mundo, dos rios mais extraordinários do mundo. Agora, precisa andar de forma ordeira, não sair fora da linha, porque senão uma sucuri destreinada pode pegar vocês. Pode ir devagar, mas quem for à Amazônia vai conhecer o lugar desumbrado. Quem for ao Pantanal, então, sabe, vai voltar de lá achando que não tem nada igual no mundo. Quem for ao Nordeste brasileiro vai ver que não existe povo mais alegre. É o povo que não entende inglês, mas fala por mímica. Todo mundo vai entender a gente. Todo mundo vai entender. É fantástico a capacidade de mimicar do povo brasileiro. Não tem o verbo mimicar, mas é verdade. Então, vocês vão conhecer essa coisa extraordinária. Eu, na verdade, eu ia ler meu discurso, eu não li, mas eu só queria ler a última frase do meu discurso aqui, pelo amor de Deus, e se eu não li a última frase do meu discurso. A última frase do meu discurso. O Brasil O Brasil O Brasil Está te chamando Celebre A vida Aqui Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos